Uma aula que ocorrerá hoje, dia 28 de outubro, e a segunda aula que ocorrerá em novembro. Então, quem se inscreveu para o minicurso não precisa se inscrever novamente. Antes de apresentar o professor Arthur e a gente começar a nossa atividade, eu queria dar alguns recados aqui, de praxe, que foram dados também no minicurso das mulheres anarquistas. Primeiro que nós enviaremos o certificado para as pessoas que se pré-inscreveram e assistiram às aulas. Como houve um número muito alto de inscrições, nós vamos passar uma lista de presença durante o evento para que facilite um pouco o nosso trabalho de fazer os certificados. Queria também apresentar o Instituto de Teoria e História Anarquista, uma iniciativa independente, formada por pesquisadores e pesquisadoras do anarquismo, muitos destes e destas militantes também, de movimentos sociais, organizações políticas, que têm como objetivo difundir as pesquisas sobre o anarquismo, resgatar a memória do anarquismo, construir ferramentas conceituais e teóricas para a gente conseguir compreender a realidade a partir do ferramental do conceitual teórico e ideológico anarquista. O Instituto de Teoria e História Anarquista possui um site, que eu vou colocar aqui o endereço, na tela, o ithanarquista.wordpress.com, a gente, é importante dizer também que esse site, ele está em remodelação, a gente está construindo um novo site a partir das doações que foram feitas de uma vaquinha que circulamos na web, então, a gente agradece aí a todas as pessoas, publicamente, a todas as pessoas que doaram. queria ressaltar que a gente também não recebe nenhum recurso financeiro de organizações, de empresas, obviamente, tampouco o governo, mantendo o Instituto a partir da contribuição individual das pessoas que acreditam nessa ferramenta de pesquisa do anarquismo. A gente está também com uma chave PIX para quem tiver interesse em contribuir, a gente está aqui com 54 pessoas online, a gente teve mais de 300 inscrições para esse minicurso, certamente o minicurso mais procurado, então, a gente pede que quem possa doar, mesmo que seja um valor que considere pequeno, que o faça, né, porque qualquer um real, cinco reais, dez reais, vai contribuir bastante para a gente poder melhorar as nossas ferramentas, né, a gente quer melhorar o nosso site, a gente quer melhorar a qualidade dos equipamentos que a gente usa, que são equipamentos pessoais, né, com diversas limitações. Então, é isso, eu vou agora dar andamento à dinâmica do curso, colocar aqui na tela o professor Arthur Castro, antes de apresentar o professor, eu vou falar um pouco da dinâmica do curso, né, o curso vai ter essa primeira aula de duas horas, então, a gente preparou uma dinâmica de ter uma hora da apresentação do professor Arthur, e mais uma hora para a gente fazer um bom debate aqui, então, quem tiver questões, perguntas, comentários, apontamentos, pode ir fazendo no nosso chat, que no final do primeiro bloco, no início do segundo bloco, a gente começa a dialogar sobre essas questões. Bem, também queria dar aqui um recado sobre as próximas atividades do ITA. A gente vai ter atividades importantes, a gente segue com o nosso quadro do xadrez político, com convidados e a presença do cientista político Bruno Lima Rocha, a gente vai ter uma outra atividade em novembro, que em breve será divulgada. Nós vamos ter, no dia 13 de novembro, um lançamento muito importante de um livro publicado pela editora Faísca, que é o livro Abraham Guilhem, Guerrilha e Autogestão. A gente vai ter a presença do autor do livro, o José Luiz Carreteiro Miramar, do Ivan Oliveira, historiador e tradutor do livro, e do Emílio Crise, que é pesquisador e integrante do ITA, debatendo a contribuição no debate da luta armada a partir do anarquista Abranguilhem, uma figura muito importante para o anarquismo sul-americano e internacional. Eu queria também aqui fazer um agradecimento a todas as pessoas que apoiam o ITA, e sem mais delongas, vou apresentar o professor Arthur. O professor Arthur Castro é licenciado em História na Uni Sagrado, de Bauru, é também professor da Rede Estadual de São Paulo e militante da POSP, o Sindicato Estadual dos Professores. Seja bem-vindo, Arthur. Passo a palavra a você e desejo a todas e todos um bom curso. Muito obrigado, Rafael. Boa noite a todas e todos que estão aqui acompanhando esse curso. Eu gostaria de falar um pouco sobre o porquê eu decidi trazer aqui um pouco sobre o autor norte-americano Murray Bookchin. Eu comecei a pesquisar um pouco dele na minha graduação na faculdade de História e eu percebi que ele tem muitas contribuições para diversos debates e reflexões que tanto o anarquismo quanto a esquerda brasileira estão travando hoje. E um desses assuntos é a questão ecológica, que vem ganhando força nos últimos anos, principalmente diante das novas descobertas sobre os impactos do aquecimento global, do desmatamento, de toda a devastação do planeta que a gente está vendo. Só que, o que não é muito conhecido, apesar do debate ecológico do Bookchin ser bastante conhecido, não é muito conhecido a complexidade desse debate com reflexões que a gente poderia dizer até mesmo anticoloniais. Ele foi um dos anarquistas que, pelo menos um dos grandes, nobres e mais famosos, que dialogou bastante com a cultura, o pensamento, as cosmovisões dos povos originários. A gente vai ver um pouco disso ao longo do curso. Durante essa aula, vai ter o uso de slides, em algum dos tópicos. Inclusive, eu queria perguntar para o Rafael se ele já está colocando o arquivo do slide. Opa, já está aí na tela. Antes de mais nada, eu queria agradecer todo mundo que está aqui para assistir a essa aula. Gostaria de agradecer o Ita pela disponibilidade, por ajudar na realização desse evento. E vamos começar, né? Aí, né? A abertura do slide. Pode passar. Bom, o Booking, aqui, essa aula não tem como objetivo, né? Fazer uma biografia dele, né? Contar com detalhes da vida dele. Mas para poder situar um pouco, eu vou apresentar aqui um resumo. Podemos dizer que o Murray Booking, ele teve meio que três fases na vida dele. Ele começou como marxista, né? Ele foi marxista desde jovem, inclusive. Foi membro do Partido Comunista, né? Que a gente poderia chamar de stalinista. Aí ele vai ter um afastamento dessa linha, vai se aproximar do trotskismo. E nessa época, ele vai se envolver com o movimento operário, né? O movimento sindical. Ele vai trabalhar na indústria automobilística, na produção de carros. Vai se envolver com greve. Ao final da Segunda Guerra Mundial, né? O Booking, ele vai se desiludir com o marxismo, né? Ele vai ter um rompimento com o pensamento do Marx. E vai se aproximar do anarquismo. Isso já nos anos 60, né? Ele já vai estar se posicionando como um nome, né? Do campo libertário. E vai ser mais ou menos um período em que ele também vai começar a se destacar como um representante do debate ecológico, né? Na época. E aí ele vai passar por várias décadas, né? Como anarquista. Até que nos anos 90, ele vai se envolver em diversas polêmicas com o anarquismo norte-americano. Sendo um dos textos dele mais famosos, que é o escrito Anarquismo Social ou Anarquismo de Estilo de Vida. Onde ele afirma que o anarquismo clássico, né? Histórico, estaria se desvirtuando. E aí ele meio que apresenta essa polêmica num debate afirmando um anarquismo social. Que seria o verdadeiro herdeiro desse anarquismo clássico. Contra o que ele entendia como tendências individualistas e antissocialistas, né? Que se afirmavam anarquistas. Nesses anos 90, ele vai entender que ele vai estar perdendo esse debate pelo rótulo do anarquismo. E então ele vai preferir mudar o nome. Ele chega até a falar isso numa entrevista, né? Que ele estava tentando defender o anarquismo dos anarquistas. E que, ao perceber que ele estaria perdendo essa disputa pelo nome do anarquismo, né? Pelo significado de anarquismo. Ele prefere pegar todas as ideias que ele defendeu e mudar o nome delas para comunalismo. Então, né? Exige até uma discussão no campo da pesquisa se podemos dizer que houve, de fato, um rompimento de Bookchin com o anarquismo. ou se houve poucas mudanças, né? Na verdade, teve uma continuidade com um nome diferente. É um debate complexo, né? Bem difícil de se bater o martelo. Mas que não é o objetivo aqui desse curso, né? Eu estou situando em torno da polêmica envolvendo essa questão. Pode passar o slide, por favor? Aqui temos um pouco de algumas obras, né? Do Bookchin. Temos o nosso Ambiente Sintético, né? Que foi a primeira obra de teor ecológico dele. Ele vai publicar ela alguns meses antes da Rachel Carson publicar o livro Uma Primavera Silenciosa, né? Que esse livro da Carson vai meio que abrir a nível mundial o debate da questão do nosso planeta, da ecologia e vai se tornar meio que... É isso. Vai marcar o início do movimento ecológico. Só que meses antes o Bookchin já havia publicado esse texto dele sobre o assunto. Só que ele não vai trabalhar dentro de uma perspectiva liberal, progressista ou moderada, né? Ele vai colocar que a única forma da gente resolver a problemática da destruição do planeta é rumo ao socialismo. E isso não vai ser do interesse da mídia, dos grandes meios hegemônicos de propaganda, então a obra dele vai ter pouca repercussão, né? Vai ficar fechada mais no campo socialista. Pode abrir o slide que deu uma fechada? Pronto. Aí vai ter outras obras dele, né? De destaque, como O Anarquismo Pós-Escassez, A Ecologia da Liberdade, Reencantando a Humanidade e entre outros textos, né? Coloquei aqui alguns principais, alguns bem interessantes, mas não vou, né, me aprofundar assim em um específico. Ao longo da apresentação eu vou trabalhar conceitos, ideias e tudo mais que estão ao longo dessas várias obras dele. Pode passar, por favor? Bom, para entender o Booking, nós precisamos entender qual é a visão de mundo e a metodologia teórica, né? A teoria que ele vai utilizar para trazer as reflexões dele, as discussões dele. Então, precisamos entender esses conceitos. o Booking, ele vai chamar o método teórico dele de naturalismo dialético. E o que é esse tal de naturalismo dialético, né? A dialética, para quem está acostumado com o marxismo, né, já tem uma certa familiaridade, é uma ideia que vem do Hegel, do filósofo alemão Hegel, que eu não vou abordar aqui exatamente o que quer dizer a dialética em sentido amplo, né? Mas, colocando alguns pontos centrais, a dialética parte de que tudo está em transformação, então as coisas estão em mudanças a todo momento, e essas mudanças envolvem a ideia de contradição e totalidade. Que aí eu vou apresentar no Booking, através do termo que ele usa bastante, que é unidade na diversidade. O que é essa unidade na diversidade para o Booking? É a conciliação da ideia de universalidade com a ideia de particularidade. Tá, o que é isso na prática? Vou dar um exemplo, não é exatamente o exemplo que o Booking utiliza, mas é um exemplo que vai ajudar a clarear bem a questão. Pensemos assim, classe trabalhadora, vamos pensar nesse conceito classe trabalhadora. classe trabalhadora é um conceito universal, porque a gente pensa nos setores oprimidos, espalhados em diversos países, em todos os continentes do planeta. Então, é um conceito universal. Só que quando a gente fala em classe trabalhadora da Suécia, não é a mesma coisa que a classe trabalhadora na Somália. A classe trabalhadora do Haiti não é a mesma classe trabalhadora da Austrália ou da Arábia Saudita ou do Brasil ou da França. Da mesma forma que a classe trabalhadora vai variar conforme o país, a cultura do país, o papel do país na divisão internacional do trabalho, a classe trabalhadora é formada por homens, mulheres, pessoas de diversos gêneros, orientações sexuais, dividida por etnias, pelo conceito de raça. Então, a classe trabalhadora, apesar de ela ser uma ideia universal, temos a classe trabalhadora no mundo inteiro, ela é diversa. Não existe um rosto oficial da classe trabalhadora. Então, vamos pegar a classe trabalhadora, sei lá, da Alemanha e falar isso aqui representa a classe trabalhadora mundial. Não representa. Eu usei a classe trabalhadora como exemplo, mas a gente poderia pensar os debates de gênero, de autodeterminação dos povos, ou qualquer outro debate que não necessariamente envolvendo a questão oprimidos e opressores, através dentro dessa chave. Nós temos, então, uma universalidade, uma questão geral, e temos as suas particularidades, em tal contexto, em tal local, as subdivisões. Então, isso é a ideia em Bukti de unidade na diversidade. algo geral, uma unidade, um conceito universal, mas que tem as suas variações internas, plural. E esse conceito está diretamente ligado com a noção de dialética, como eu falei, hegeliana, do Hegel. Bom, o outro conceito chave do Bukti é o naturalismo, que faz uma referência à ideia de natureza. O que significa o naturalismo? Naturalismo seria entender, o mundo, a totalidade do mundo, como natureza. Para quem já leu sobre outros anarquistas, como Baku, Necropotkin, vocês vão ver a natureza usada em um sentido parecido, natureza como totalidade, tudo que existe é natureza. Então, natureza, nesse sentido, tem a ver com o todo, tudo, desde as produções humanas, quantas produções não humanas, tudo isso é natural. Então, o naturalismo dialético é uma visão teórica que parte da análise da natureza a partir da unidade na diversidade, nas suas contradições internas, e na relação entre o geral, o todo, com o pontual, particular, o específico. E a relação desses vários elementos formam essa noção, naturalismo, esse conceito, essa visão teórica do naturalismo dialético. No Ecologia da Liberdade, o Bulking chega até a mencionar que estaria na hora de criar um materialismo dialético na qual a natureza tivesse um papel mais central na ação e na reação de tudo o que existe. Então, pode ser traçada uma certa semelhança entre o naturalismo dialético e elementos do materialismo. Eu, pessoalmente, vejo muita proximidade entre o naturalismo dialético do Bulking com o materialismo do Bakunin e do Cropot. mas o Bulking não usava esse termo materialista, que ele via muito associado ao materialismo marxista. Que aí também não vou entrar no mérito se ele interpretou totalmente correto o materialismo marxista ou não, porque não é o foco do debate, mas ele viu o modelo teórico dele como divergente nesse sentido. Pode passar o slide, por favor? Bom, se natureza é tudo o que existe, esse tudo o que existe dentro da lógica da unidade na diversidade tem as suas divisões. E assim o Bulking trabalha com dois conceitos, o de primeira natureza e o de segunda natureza. Primeira natureza é a nossa natureza biológica, o mundo natural. Vamos dizer assim, o que a gente pensa como natural no senso comum, né? O mundo que inclui a biologia e tudo mais, né? E a segunda natureza é o mundo social, aquilo que é fruto da produção humana. Então, como que o Bulking trabalha essas duas naturezas, né? Uma observação. Existe uma divisão parecida no pensamento do anarquista, o Reclie, só que aí, obviamente, com algumas diferenças, também não vou abordar aqui, mas só uma curiosidade. Bom, como que o Bulking pensa essas duas naturezas? Ele vai dizer, bom, somos homo sapiens, somos um ser biológico fruto de um processo evolutivo, que a biologia explica. Mas, em um determinado ponto, nós, a nossa espécie, se diferenciou das demais espécies. Importante colocar que quando o Bulking fala de diferenciou, ele não está falando isso de forma hierárquica, né? Ah, o ser humano é mais evoluído porque é superior. Não, não é esse o debate que ele coloca. Mas existe uma distinção central entre a nossa espécie, o homo sapiens, e as demais espécies. Como que o Bulking coloca essa diferença? Ele diz que todas as outras espécies, elas se adaptam ao meio em que elas vivem. O ser humano, por causa das particularidades do seu processo evolutivo, tem condições de transformar o meio em que ele vive. Então, a nossa espécie se diferencia não por se adaptar ao planeta, mas por transformar e moldar o planeta de uma forma a tornar mais agradável a nossa vida. E é nesse processo de transformação o ser humano se torna um ser social. Nós somos capazes de desenvolver, construir sociedades complexas. Nós somos capazes de produzir política, produzir economia, produzir cultura. cultura. Então, nós somos um ser diferente dos demais espécies. Não numa relação hierárquica, mas numa relação simplesmente diferencial. Nós somos um... Temos uma particularidade própria. Então, o ser humano é um ser biológico de primeira natureza e um ser social. Só que esse ser social não é algo fora da nossa natureza. nós somos capazes de desenvolver sociedades complexas, de produzir cultura, porque a nossa natureza biológica nos permite construir essas relações complexas. Então, toda a sociedade humana é parte da natureza. Não é uma negação da natureza, mas uma consequência de um potencial que a nossa natureza biológica nos permitiu chegar. Assim, o Bult entende que, apesar de haver essa distinção entre natureza primária, biológica, e natureza secundária, social, a social parte da biológica. Não é a negação dela, mas uma consequência de um potencial que essa primeira permite. Então, tudo é natureza, ainda que na diversidade. Sempre esse conceito, vocês vão observar da dialética, da diversidade dentro de uma visão maior natural. Pode passar, por favor? Bom, como eu disse, o mundo social é parte do mundo natural e a razão humana, portanto, não é uma negação do mundo natural, mas uma consequência, algo que faz parte dele. O Bult, ele até comenta isso, em algumas obras, onde ele faz uma análise do passado da humanidade. Ele vai colocar assim, o mundo social o uso de ferramentas não foi uma criação do homo sapiens. Não foi a nossa espécie que começou a pegar objetos e transformar em ferramentas, começou esse uso da tecnologia, porque a tecnologia não é apenas o uso de um celular ou de um carro, até o uso de ferramentas bem antigas e tal, as primeiras ferramentas humanas são tecnologia também. bom, não foi a nossa espécie que começou a utilizar ferramentas, foram os nossos ancestrais, as espécies que vieram anteriormente ao homo sapiens. Então, o homo sapiens, a nossa natureza biológica, surgiu a partir do uso de uma certa razão, de uma certa racionalidade e do uso da tecnologia. O que que ele está querendo dizer com isso? Que o uso de uma certa racionalidade e que o uso de tecnologia e de ferramentas não é algo antinatural, mas foi algo que não só é parte da natureza, mas como construiu a nossa própria natureza biológica hoje. Vejam só a complexidade desse debate. não houve uma evolução em linha reta na qual um belo dia o homo sapiens pegou um pedaço de madeira ou um osso e começou a criar coisas. Os nossos ancestrais fizeram isso e ao utilizar ferramentas, uma pedra, um pedaço de madeira, às vezes uma pele como roupa e tudo mais, esse uso de ferramentas foi moldando a nossa evolução biológica. Então vejam que o social e o biológico estão entrelaçados a ponto que um vai construindo o outro. Então seria, vamos dizer assim, impossível nós seres humanos querermos voltar para um período de vida anterior ao uso da tecnologia, porque a nossa espécie surgiu a partir do uso da tecnologia. Se nós pensássemos, vamos todo mundo aqui abrir mão de qualquer forma de tecnologia, abrir mão de qualquer uso de ferramentas, porque isso seria voltar à nossa origem, seria impossível, porque a nossa espécie surge já utilizando isso, porque nossos ancestrais utilizavam. Então vocês estão vendo aí sempre essa questão da transformação, das contradições, das influências criando o presente e o futuro. Pode passar, por favor? Então temos, sociedade orgânica é aquela na qual a população se entende como parte da natureza. Então vamos lá. Vocês vão ver muito esse debate na obra do Ecologia da Liberdade, onde ele aprofunda bastante essa questão. Bom, as primeiras sociedades humanas, o Bookchin chama de sociedades orgânicas. E como eram essas sociedades? os membros da sociedade orgânica, eles olhavam à sua volta e entendiam que o mundo era seu lar, era sua casa e que eles eram parte desse mundo. Então havia uma relação, que eu inclusive vou abordar um pouco mais para frente, mas havia uma relação de um certo respeito em relação a esse mundo. Isso era muito ligado a uma visão do que a gente pode chamar animista do planeta. O que é essa visão, essa espiritualidade animista? A vida está presente a tudo à nossa volta. Então os animais, as plantas possuem espíritos, possuem vida e o ser humano, esses membros, essas comunidades orgânicas, viviam em uma comunhão, em uma harmonia, em um diálogo com toda essa vida ao seu redor. E às vezes essa vida não estava presente apenas no que a gente entende hoje como seres vivos, mas às vezes também em seres inanimados. Então às vezes uma pedra que tivesse uma importância muito simbólica para a cultura daquele povo também era entendida como viva. e assim você tinha uma outra relação com o mundo, uma relação de harmonia e respeito. Essas sociedades orgânicas, o Bultin divide de duas formas. Existem as sociedades orgânicas primitivas, que são aquelas que não existem mais, que é o que a gente poderia chamar as primeiras sociedades humanas. Essas deixaram de existir ao longo do processo histórico da humanidade e existem as sociedades orgânicas atuais, que são as que mantiveram até o presente um pouco dessa relação com o mundo. Um pouco, às vezes até muito, né, dessa relação com o mundo. Então, dentro das sociedades orgânicas atuais, o Bultin incluiria os povos originários, das Américas, povos originários da África, da Oceania e tudo mais. É muito importante pontuar que quando o Bultin usa o termo de sociedade orgânica, ele não está dizendo, usando, por exemplo, a nossa realidade que os povos indígenas, que os povos originários são um povo que representa o pensamento das sociedades, vamos dizer assim, pré-históricas, de forma alguma, e ele fala disso abertamente no Ecologia da Liberdade. Bultin diz, né, se nós olharmos um povo indígena aqui no Brasil, ele passou também por todo um processo histórico que faz com que tivesse passado por transformações próprias e particulares que seja impossível a gente olhar para um povo indígena, mesmo que a gente pegue os povos isolados, que não tiveram contato com a sociedade europeia e tudo mais, mesmo que a gente olhe para esses povos, eles não representam a sociedade primitiva, eles tiveram um processo evolutivo próprio, particular, e são tão evoluídos quanto as sociedades europeias. E nisso, o Bukti está fazendo uma crítica muito dura ao eurocentrismo. Ele fala que essa noção de que a Europa representa a evolução, o progresso e o desenvolvimento e os povos originários estariam em um estágio de atraso evolutivo é falso. Ele fala abertamente que isso é até parte de uma visão de arrogância da Europa. Ele usa até mais, eu não lembro exatamente a frase, mas ele fala que a Europa é tão arrogante que vê todas as outras sociedades da história como reflexos do seu próprio passado e isso é uma visão construída e falsa. Ele até diz que um reflexo dessa visão é o fato de quem estuda muitas das sociedades orgânicas atuais, dos povos originários, é a antropologia e não a história. O Bukti questiona por que o estudo da cultura e de todo o passado de um povo originário, de um povo indígena, é feito pela antropologia, enquanto o estudo da Europa é feito pela história. Ele mostra que nessa distinção haveria até um certo eurocentrismo de colocar meio como exótico, diferente ou primitivo aquilo que não se encaixa no próprio história europeia. Pode passar, por favor? então, a relação mantida pelas sociedades orgânicas com o planeta era de respeito e harmonia, né? A natureza cumular, como eu apresentei anteriormente. E essa visão é totalmente diferente da visão que nós temos hoje, que é promovida pelo Estado e pelo capital. com a nossa relação com a natureza não é uma relação de respeito, de cooperação, de convivência, mas é uma relação de controle, uma relação de hierarquia. Nós estamos gerenciando, nós estamos administrando a natureza. A natureza não é a nossa casa, a natureza são recursos naturais, são objetos, são coisas administráveis, são inferiores ao ser humano. então ele mostra que existe muito essa diferença na relação das sociedades orgânicas com a nossa sociedade ocidental e civilizada. E quando ele faz essa distinção, o Bookchin está dizendo nós temos que romper com essa subjetividade, com essa forma de ver o mundo espalhada, imposta pela Europa e buscar com a sabedoria e com as visões dos povos originários, das sociedades orgânicas, essa relação com o mundo. Pode passar, por favor? E aí, onde teve o rompimento de uma visão para a outra? O Bookchin vai chamar de razão instrumental ou de racionalização, uma ideia que ele vai pegar dos marxistas da escola de Frankfurt, ele vai pegar bastante inspiração nisso, nesses autores. Bom, como que surge esse rompimento, essa visão orgânica do passado, ou que se manteve nos povos originários, para essa visão europeia instrumental e hierarquizada? O Bookchin vai trabalhar mais ou menos com a seguinte análise, ele dá bem esse exemplo. Nas sociedades orgânicas, pegando no passado da Europa, no caso, as primitivas, uma comunidade observava um urso e entendia que aquele urso tinha um espírito. Então, ele é um ser vivo em si mesmo. E quando os membros dessa comunidade interagiam com esse urso, eles interagiam com esse urso como um ser consciente ou senciente, capaz de sentir com uma certa racionalidade em si mesmo, e havia um grau de respeito com esse urso. A gente está usando o exemplo do urso, mas poderia servir para vários outros aspectos do mundo, mas mantendo esse exemplo do urso aqui. Então, havia esse diálogo, essa comunicação da comunidade, dos membros da comunidade com o urso. Conforme a sociedade foi se hierarquizando, e o Bokhti vai afirmar que uma das primeiras elites, classes que surgiram na história é o clero, porque ele vai ver o clero como parte de um desenvolvimento histórico dos xamãs das comunidades, ele aborda isso com detalhes no Ecologia da Liberdade, mas no momento que começam a surgir as hierarquias na sociedade, essas hierarquias passam a aparecer, a serem refletidas na própria cosmovisão. Então, como seria isso? Se antes aquele urso era um ser consciente, agora você não conversa através do xamã, não se comunica mais com o urso, mas com o espírito do urso. Ou seja, a hierarquia da própria comunidade se reflete na visão. Então, os membros da comunidade vão recorrer ao xamã, ao líder espiritual religioso, para que ele dialogue com o espírito que representa todos os ursos, tem esse conceito abstrato de ele é a entidade que rege e que administra e que representa todas as criaturas urso, e a partir dessa entidade pede que ela intervenha e controle os ursos em benefício da comunidade. Vejam só, quando há esse rompimento entre entender o urso como um ser senciente, como um espírito, e a comunidade passa a buscar o espírito geral de todos os ursos, para que eles intervenham nos ursos individuais e controlem eles, passa a ter na visão e na espiritualidade a noção de hierarquia. Então, vamos recorrer a entidades que representam conceitos da natureza, que não são mais o mundo natural à nossa volta, os espíritos não são mais parte desse mundo, mas controlam esse mundo, e assim eles vão intervir para favorecer os interesses dos humanos que negociam com eles. Então, o mundo espiritual, o mundo religioso, passa a ser um reflexo da hierarquia concreta que existe entre esse clero emergente, esse xamã, essa elite religiosa, e a relação com o mundo. Bom, então, no cosmovisão, passa a ter essa hierarquização, que a gente vai ter uma posterior transformação histórica dela, quando aparecem os deuses politeístas, então a gente vai ter o deus que representa a fertilidade, o deus que representa as águas, o deus que representa não sei mais que outro elemento da natureza, e passa a haver uma barganha dos seres humanos, principalmente das elites humanas, com essas divindades, para que interfiram no mundo. Como falei, o mundo, a hierarquia nas nossas relações, a hierarquia entre os seres humanos, a dominação de um ser humano sobre o outro, passa a se refletir na espiritualidade, na religião, nas visões de mundo. Bom, e aí o Buktin aprofunda em dois exemplos históricos, que é o caso hebraico, na qual o deus passa a representar o criador do mundo, então ele não é parte do mundo, ele está acima do mundo e controla o mundo, ele criou tudo, criador e criatura, onde novamente é uma visão de hierarquia e separação. Para quem leu Deus e o Estado do Mikhail Bakunin, vocês vão ver umas semelhanças no debate, nessa discussão. E o Buktin também leva esse debate para a cultura, para o pensamento grego, onde ele aponta como essa cisão entre algo abstrato e superior e o resto se dá nos debates da filosofia grega e no pensamento grego da razão, na qual a razão representa uma ordem, um cosmos, a civilização, a sociedade organizada que precisa controlar o caos, a barbárie, a natureza selvagem. Existe essa luta da ordem contra o caos e a razão explicaria essa necessidade de controle. O Buktin faz esse debate mostrando como isso está presente no pensamento do Platão, por exemplo, do filósofo Platão, onde Platão diz que o ideal de uma sociedade seria uma sociedade governada por filósofos que possuem o uso da razão, que têm acesso ao mundo das ideias, controlando todo o resto da sociedade. Ou então outro filósofo, Aristóteles, que dizia que era necessário à hierarquia e à escravidão para que pudesse haver uma elite ociosa que não trabalhasse e se dedicasse à atividade intelectual. E essa noção do controle, o Buktin aponta, também está presente na lógica patriarcal, na qual o homem é o sujeito que guia a sociedade, que assume a frente, que desenvolve, que constrói, que produz, que representa o coletivo, enquanto o papel da mulher é o papel doméstico, interno, caseiro, criação dos filhos, um papel inferior que precisa ser controlado hierarquicamente. Então o Buktin mostra como a hierarquia produziu essa sensibilidade, essa subjetividade de dominação. Pode passar o slide e dar um gole aqui numa água enquanto isso. bom, então, essa visão de dominação e hierarquia continua a era vitoriana, né, e ganha um grande salto na era vitoriana, com uma base no pensamento de racionalização do iluminismo. Importante pontuar que a ideia de iluminismo em Buktin é uma ideia que ele vê como contraditória, com elementos positivos e negativos, vou abordar melhor isso na segunda aula, né, da semana que vem, mas, pegando aqui o aspecto negativo, envolve essa afirmação do homem que leva o desenvolvimento, que controla, que transforma a natureza através da razão e da ação, né. Então, você tem um sujeito universal estabelecido nesse período vitoriano, né, da modernidade, que é o homem, o homem branco, o homem europeu, que domina, que controla, que usa o seu potencial abstrato e racional pra guiar o mundo a um progresso. E essa luta do progresso e da civilização contra a selvageria, a barbárie, o irracional, vai ser muito central no liberalismo, né, que vai surgir no final da modernidade. Quando a gente pensa, por exemplo, desde os filósofos como John Locke, o René Descartes, até posteriormente, que é isso, o sujeito racional, né, que vai ser o guia do progresso, né, levar a humanidade de uma fase atrasada a uma fase super avançada com tecnologia, grandes centros urbanos e uma civilização complexa. E essa visão de progresso, ela não vai se manter apenas no liberalismo, mas vai se espalhar, o Bukti vai colocar, vai se espalhar para todo o pensamento ocidental, todo o pensamento europeu vai estar impregnado dessa visão civilizatória do homem branco europeu, de preferência o homem branco europeu rico, que era uma visão muito forte no campo da burguesia. Pode passar, por favor? Lembrando, né, que o Bukti vai pontuar, né, que como a Europa vai levar essa leitura de mundo, esse progresso dela, né, que é a sociedade de classe, em especial o capitalismo em ascensão para todos os continentes, para todo mundo. Bom, como essa visão do homem conquistando, do homem branco controla a natureza e leva o progresso à civilização se espalha nos outros pensamentos? O Bukti vai falar que isso está presente em Freud e na psicanálise, e aí entram, o Bukti era um cara que gostava muito de polêmicas, né, então todas as correntes e teorias históricas que ele tinha oportunidade de entrar numa polêmica, ele vai entrar. Vocês vão ver isso nessa aula e na próxima também. Bom, isso está presente na psicanálise em Freud. Como? Você teria o id, que seria o lado instintivo do ser humano, o lado irracional, os desejos, aquilo que não está sob controle, que seria a selvagem, uma representação da natureza selvagem. E teria o superego, que seria a construção de uma moral civilizatória dada pela sociedade. E o papel do superego seria então limitar esse id, esses desejos incontroláveis, e cumprindo um papel dentro da mentalidade humana da luta entre civilização e natureza e barbárie. O Bukti critica na psicanálise a ideia de tanto essa distinção quanto a ideia de que esse id, esse inconsciente, ele seria algo dado e não construído. Como assim? Bukti diz, os desejos humanos, principalmente da sexualidade, que o Freud enfatizaria, não são algo que nasce com o ser humano, mas que são construídos a partir das suas relações históricas. Então, não há um desejo incontrolável que precisa ser regulado e limitado. Tanto o excesso quanto as limitações são historicamente construídos, então não há se falar nessa divisão. Então, ele entende que a psicanálise e Freud reproduzem dentro do comportamento humano essa noção de hierarquia de controle. E isso também estaria em Marx, quando Marx definiria o trabalho como a luta do ser humano contra a natureza para transformá-la para produzir o seu bem-estar. Haveria uma noção de controle da natureza que estaria presente na sua leitura focada na economia como o papel central da história e todo o resto a cultura política humana como meras superestruturas. O Buchting vai ser muito crítico dessa divisão entre infraestrutura e superestrutura que é vamos dizer um aspecto muito presente no pensamento marxista. Para o Buchting isso seria colocar o reino da necessidade no caso a questão de atender as necessidades materiais à frente do reino da liberdade dos potenciais humanos da política da cultura e tudo mais. Então no marxismo você teria a reprodução desse pensamento eurocêntrico e civilizatório vitoriano assim como na psicanálise e no liberalismo. Pode passar por favor? assim quando o capitalismo se estabelece como sistema dominante ele se estabelece em uma visão de cresça ou morra que envolve aquela necessidade do capitalismo de sempre se expandir de se espalhar de conquistar o mundo para aumentar a sua acumulação o seu lucro a sua produção e essa expansão ilimitada esse crescimento constante de conquistar o mundo todo e transformar o mundo todo em mercadorias a serem comercializadas é muito cruel em relação à natureza e seria o aspecto central que nos traria para esse colapso climático que estamos vivendo e isso produziria dentro da psicologia humana uma alienação uma separação de nós seres humanos com a natureza não é à toa que hoje quando falamos natureza as pessoas pensam em florestas em quaisquer ambientes não necessariamente uma floresta mas qualquer ambiente sem a presença humana como se existisse aqui o mundo natural e o ser humano e o que o ser humano faz seja algo antagônico contrário e isso se dá justamente nessa para essa construção cultural e subjetiva que o capitalismo expandiu para o mundo todo pode passar por favor então o capitalismo produziu um fetichismo da ciência da tecnologia sabe aquele comentário do ah você é socialista mas usa iphone você é socialista e usa computador mas você não quer o fim do capitalismo o capitalismo ele se associou a si mesmo com progresso tecnologia desenvolvimento a ponto de as pessoas acharem que rejeitar o capitalismo é rejeitar a tecnologia e assim o capitalismo produziu um discurso uma narrativa uma mistificação de si próprio na qual não há avanço ciência progresso fora do próprio capitalismo assim o capitalismo se fortalece e faz passar a impressão de que não há mundo sem ele pode passar por favor e dentro dessa associação do capitalismo com a tecnologia temos um fetichismo pela fábrica a fábrica e a indústria em larga escala associada a produção a tecnologia e ao desenvolvimento e assim se pensa para um país para uma sociedade ser boa ela precisa de grandes indústrias produção em massa em larga escala com toda aquela noção do capitalismo industrial estabeleceu no mundo essa visão acabou também se dando presente no marxismo o book generaliza no marxismo como um todo mas em especial no marxismo mais ortodoxo na qual o desenvolvimento das forças produtivas passa a ser o ponto central então isso se reflete em que a gente vê muitas visões de marxistas de que se estamos em um país atrasado na produção precisamos fortalecer a indústria desse país essa loção de desenvolvimento industrial como uma forma do país ter maior liberdade escapar da maior exploração o book vai dizer que isso é falso que o aumento da indústria e das fábricas não leva a maior liberdade pelo contrário o book afirma se o formato de uma fábrica e a lógica industrial foi uma lógica criada pela burguesia ela possui em si mesma elementos de hierarquia controle e administração da racionalização da razão instrumental então ter fábrica não é sinônimo de progresso o que não quer dizer que o book é antitecnologia é muito importante colocar isso e na próxima aula vocês vão ver o debate que ele tem com o primitivismo então ele não está falando que temos que abrir mão da produção tecnológica mas que uma visão simplista de progresso industrial é preciso ser problematizado e a isso o book defende autogestão com tecnologias alternativas ele vai colocar aquele debate que muitos estão familiarizados por exemplo nós não precisamos da queima de combustíveis fósseis que está causando aquecimento global nós podemos buscar tecnologias alternativas como energia solar energia eólica que permitam a humanidade produzir energia produzir as novas tecnologias mas sem destruir o planeta no processo e que o uso dessas novas tecnologias deve ser de forma descentralizada de forma autogestionária com participação popular com controle das classes populares sem aquela produção em larga escala alienante que o capital desenvolveu pode passar por favor o book vai dizer então que o grande ponto central da destruição do nosso planeta é o sistema capitalista e que para alcançarmos uma sociedade então ecológica é preciso superar o capitalismo e isso passa justamente por lutas contra a hierarquia contra a dominação e incluindo a luta de classes e por isso precisamos evitar o discurso útil dos liberais de que o problema é uma questão de consumo consciente então se as pessoas comprarem produtos ecologicamente sustentáveis jogarem o lixo no lixo certinho essa mudança individual vai impedir a destruição do planeta não isso é uma farsa vendida pelo capitalismo para isentar a si mesmo da responsabilidade de estar destruindo o planeta e aí o Booking debate vários falsos argumentos que tentam proteger o capitalismo da crítica seja a questão do consumismo as pessoas em sentido geral consomem demais compram coisas demais e tal ou então a população está crescendo demais eu preciso limitar a população ou então a tecnologia é o problema precisamos abrir mão da tecnologia ele vai falar que tudo isso são mistificações criações do capitalismo para se proteger da crítica pode passar por favor bom aí o Booking nessa crítica ao capitalismo ele conta o caso dos verdes vocês conhecem aqui no Brasil o seu partido verde só que enquanto no Brasil o partido verde é um partido fisiológico um partido vamos dizer assim de aluguel meio sem ideologia que tende sempre à direita na Europa e na Alemanha que é o caso que ele conta os verdes surgem como um movimento social e ecológico até meio ligado à esquerda que vai se converter em um partido político e vai disputar o parlamento se envolver com as eleições no momento que ele sai para a luta de rua para movimentações de rua e vai disputar o parlamento ele passa por um processo de burocratização dentro do Estado começa a se aliar a partidos de direita partidos conservadores e até chegar a apoiar o ingresso da Alemanha na OTAN que é o exército do Atlântico Norte e cumpre um papel de apoio ao imperialismo norte-americano e da Europa Ocidental então o Bolton mostra como o movimento ecológico ao adentrar no Estado e ao recusar uma crítica sistêmica ao capitalismo ele se desvirtua modera suas posições e passa a trair seus próprios princípios ideológicos e cumprir um papel reformista e incapaz de ajudar na luta pela preservação da vida do planeta pode passar? bom então precisamos ir para uma sociedade ecológica diz o Bolton e o que vai ter nessa sociedade ecológica? um dos pontos é a superação de todas as hierarquias vejam que o Bolton como ele rejeita aquela visão marxista de uma infraestrutura e de uma superestrutura do marxismo onde a gente vê que mesmo os marxistas mais progressistas são a favor da luta de gênero da luta antirracista e tudo mais geralmente tratam o racismo patriarcado como elementos de uma superestrutura econômica que ajudam na dominação de classe o Buch vai dizer não existem várias hierarquias e todas essas hierarquias não tem uma mais importante ou uma auxiliar da outra todas essas hierarquias cortam a humanidade e nós precisamos superar todas as hierarquias a de classe a de gênero a étnico racial e a noção também de hierarquia do ser humano em relação ao planeta então a sociedade ecológica para a qual precisamos ir é uma sociedade ecológica social socialista e igualitária na qual a divisão entre nós e os outros e toda a divisão hierárquica e de nós com a natureza vão ser dissolvidas em uma noção de totalidade da sociedade dos seres humanos com todo o planeta pode passar por favor então apontar alguns aspectos centrais do que o Buch vai definir um é a questão da racionalidade que é não negarmos a razão mas vermos que a razão é parte da nossa natureza e que pode ser usada para construir um mundo novo ele vai falar como a razão é criativa nos permite imaginar novas sociedades novas visões de mundo então precisamos defender essa racionalidade que ele vai por dialética com essa diversidade com esse mundo complexo contra a racionalização instrumental do capitalismo da sociedade de classes do controle da dominação e contra o irracionalismo que é o discurso de negação da razão a crítica dele ao irracionalismo veremos mais a fundo na próxima aula mas já que fica nessa deixa no segundo ponto a ecologia social pode aumentar por favor o slide a ecologia social que ele diferencia do ambientalismo o que que é o ambientalismo o ambientalismo ele coloca seria essa ecologia superficial e mecânica do capitalismo de precisamos preservar o planeta porque a gente depende dele precisamos preservar o planeta senão não vai ter comida pra gente então o planeta é uma fonte de recursos que a gente é uma fonte justamente de recursos que a gente tem que proteger pra gente sobreviver ele vai falar que não esse ambientalismo vulgar do capitalismo precisa ser jogado fora precisamos afirmar uma ecologia na qual nós vivemos em harmonia em respeito com todo o planeta não vendo ele como uma fonte de matéria-prima pra explorarmos mas vendo ele como a nossa casa na qual estamos em parceria em relação outra questão a totalidade essa ideia da unidade na diversidade como eu trabalhei antes que ele contrapõe ao holismo místico e homogêneo que eu vou trabalhar melhor também na próxima aula mas seria o que? essa totalidade que ele afirma uma totalidade com variedade diversidade que inclui toda a complexidade do ser humano nas diversas culturas religiões filosofias visões de mundo encontra e na própria natureza uma diversidade em contraponto aquela visão simplista do somos todos um todos parte de uma coisa vaga totalizante e homogênea que poderia muitas vezes até inspirar visões autoritárias de negação da diversidade de tudo faz parte de uma coisa só de um todo só e aquilo que foge dessa imagem precisa ser eliminado totalmente diferente da totalidade diversa do Booking e por fim uma descentralização democrática a descentralização para o Booking ela tem um importante papel para garantir a participação a democracia a autogestão o federalismo então ao descentralizar a economia ao descentralizar a política ao descentralizar a cultura é permitido que todas as pessoas participem de forma democrática do debate da construção coletiva e essa descentralização que o Booking afirma com base na grande produção histórica do anarquismo é diferente ele diz da fragmentação instrumental daquela descentralização utilitária do capitalismo se a gente pensar nas novas formas de trabalho que temos hoje na qual você descentraliza a economia o home office a pessoa leva o trabalho para casa não existe mais um trabalho coletivo é uma descentralização que o capitalismo usa para aumentar o lucro mercantil utilitário é diferente dessa descentralização democrática do Booking e que ele diferencia também de uma descentralização conservadora baseada em pequenas comunidades conservadoras patriarcais muitas vezes até racistas dependendo do país quando vocês pensam por exemplo na extrema direita vocês vão ver que a extrema direita ela defende muitas vezes pequenas comunidades do interior conservadoras isso é muito comum na extrema direita dos Estados Unidos da Europa e até de outros continentes no Brasil ainda é algo meio minoritário mas que tem também onde uma extrema direita defende isso o velho modo de vida conservador então ele fala tem essas descentralizações capitalistas utilitárias de aumento da produção e essa descentralização paroquial conservadora de pequenas comunidades patriarcais ou até mesmo racialmente homogêneas racistas algo muito comum da extrema direita europeia e a descentralização dele é socialista é progressista é diversa é coletiva e que não se isola do todo existem as comunidades as cidades que precisam ser descentralizadas para o book estão em diálogo com as outras comunidades com as diversas sociedades humanas todas elas dentro sempre de uma totalidade maior então a sociedade ecológica que devemos construir diz o book encerrando esse é o último slide deve se dar através de uma fusão da sabedoria das sociedades orgânicas nesse ele bebe muito das cosmovisões dos povos originários com o socialismo que para o book o socialismo ele tem uma herança do iluminismo e aí falando brevemente o que eu vou trabalhar melhor na outra aula o iluminismo produziu em si mesmo com a sua defesa da razão e da universalidade duas visões contraditórias a visão instrumental que vai embasar o capitalismo o colonialismo europeu e a visão emancipadora democrática que vai embasar o socialismo e o anarquismo que vai embasar o primeiro feminismo a primeira onda do feminismo vai embasar muitos movimentos anticoloniais e antirracistas e é essa herança que vai se dar no socialismo no anarquismo precisa ser combinada com a sabedoria dos povos tradicionais dos sociedades orgânicas na construção dessa nova desse novo mundo ecológico nessa nova sociedade ecológica igualitária diversa democrática e libertária acho que esse é o último slide então esse é um resumo inclusive tem um chat aqui tem várias mensagens do Rafael avisando acelera aí que está acabando o tempo mas a riqueza do pensamento do Bookchin é muito profunda a gente tem muito o que se estudar geralmente se vê em poucos textos dele por aí e muitas vezes até os textos dele são colocados como são textos curtos não dá pra adentrar a fundo na complexidade do pensamento dele queria fazer uma divulgação rápida de que agora várias obras dele estão sendo traduzidas tem uma editora que é a Printlix se eu não me engano que começou a traduzir várias obras dele o Ecologia da Liberdade o Reencantando a Humanidade e tudo mais aí recomendo que vocês procurem o site comprem as obras que vale a pena não que tudo que o Bookchin fala deve ser seguido de forma religiosa mas ele tem muito a contribuir sempre para os debates da sociedade contemporânea agradeço a todo mundo por ter assistido até aqui essa pouco mais de uma hora de aula e aí vamos abrir para as perguntas Obrigado Arthur uma aula muito instigante para a gente pensar as questões das lutas sociais mas também as questões teóricas aproveito aqui para agradecer a presença do Ernesto Kramer que traduziu muitos livros do do Muay Bookchin e está aqui assistindo acho que esse trabalho de tradução deve ser valorizado porque a gente tem uma dificuldade de ter acesso aos anarquistas e às anarquistas os trabalhos anarquistas a gente tem só recentemente a gente teve a compilação de de alguns clássicos do anarquismo então esse trabalho é fundamental então Ernesto parabéns aí vamos agora para o segundo bloco onde a gente vai colocar as questões que foram foram enviadas para o Arthur antes disso só queria dizer que eu coloquei o link da da lista de presença nos comentários não sei se a galera está conseguindo acessar se tiver algum problema para acessar a lista de presença avisem aí nos comentários a gente dá um jeito de enviar a gente fez isso para tentar diminuir um pouco o trabalho de fazer o certificado já que a gente tem mais 300 pessoas inscritas vou fazer mais um merchan do 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 Pix do Ita a gente tem 88 pessoas aqui a gente está com é com necessidade de ter mais apoio financeiro para a gente poder melhorar os recursos inclusive um dos recursos que a gente quer melhorar é o estúdio que a gente usa para estúdio virtual que a gente usa para fazer esses mini cursos a gente tem um plano gratuito então a gente queria passar para o plano com mais funcionalidades que permitiria a gente também transmitir para o Facebook só que é muito caro a gente não tem grana para isso então gente se cada um puder dar um real dois reais cinco reais dez reais enquanto vocês puderem ajuda a gente a tocar isso então vamos aqui Arthur vamos passar aqui para os comentários foram feitos vários comentários aqui várias questões vou tentar ir selecionando os primeiros que foram feitos então começar aqui com comentário deixa eu ver aqui se foram o nosso chat está bem bem movimentado aqui vamos lá é teve uma questão aqui colocada pela deixa eu ver aqui um momentinho aqui pelo Davi Castro o Davi colocou a seguinte questão quando se fala da semelhança do pensamento do Buxen com o de Bakunin isso serve também para as teorias da filosofia da mente do Bakunin e consequentemente com as teorias do Chomsky Arthur o que você prefere colocar bloco de três perguntas e aí ou perguntas e respostas melhor um bloco né isso tá então vamos fazer três então o Luiz Gabriel colocou uma Buxen faz alguma reflexão sobre a crítica de Marx a dialética de Hegel e a terceira aí é mais uma pergunta da Gabriela a Gabriela colocou o seguinte pode-se dizer que o monoteísmo é uma ferramenta do surgimento da hierarquia na sociedade atual então vou colocar a primeira do Davi na tela porque aí você se orienta e pode comentar tá bom beleza bom Davi sobre a relação do Buxen com o Bakunin e com o Chomsky bom sobre o Chomsky eu não entendo muito eu li muito pouca coisa do Chomsky então vou ficar devendo essa sobre o Bakunin e o Buxen eu vejo muitas semelhanças lembrando que o Buxen ele leu o Bakunin ele leu outros autores anarquistas como o Cropótico e tudo mais então há uma continuidade principalmente a gente leva em conta a questão de que o Bakunin era hegeliano o Bakunin ele era da esquerda hegeliana ele vai ser um grande estudioso de Hegel e o Buxen também não da esquerda hegeliana na época mas também vai ser alguém que vai basear muito em Hegel em comum eles têm a preocupação muito grande com a questão da natureza e do ser humano surgindo como uma potencialidade do desenvolvimento humano então eu vejo muitas semelhanças mas como eu falei em relação ao Shons que eu vou ficar devendo mas a questão do do Buxen tem um já com a conexão com a próxima questão que é em relação ao Marx e o Hegel o Buxen ele tem a seguinte leitura porque o Marx ele vai inverter a dialética hegeliana se o Hegel ele vai colocar a partir de uma visão idealista de mundo o Marx vai inverter para uma visão materialista ele vai fazer essa inversão para o Buxen é muito importante ver com cuidado isso para o Buxen o materialismo marxista acaba caindo numa visão muito economicista da sociedade e ignorando outros aspectos do ser humano como a política o fazer político e o fazer cultural a cultura todo esse aspecto mais subjetivo da sociedade então ele vai rejeitar o materialismo marxista a partir dessa visão e vai vamos dizer assim defender justamente esse papel do naturalismo então vamos dizer assim se o Marx cata a dialética hegeliana e inverte ela para dar uma centralidade para a questão material o Buxen vai buscar conciliar o que ele entende como material que aqui seria uma coisa mais centrada no econômico com o não material que seria a questão da consciência humana que a gente poderia chamar de cultura e política ele põe muitos exemplos mas geralmente questões políticas e culturais mais que isso eu vou ficar também devendo por não ser um grande especialista em Marx também então eu posso dizer um por cima isso mas mais profundo vai ficar difícil a próxima questão questão do monoteísmo então não necessariamente lembrando que estou partindo sempre da discussão em Buxen não necessariamente por que não necessariamente porque o Buxen diz que a visão hierarquizante ela não vai nascer exatamente no monoteísmo usando o exemplo que ele coloca essa visão hierarquizante ela já aparece quando as sociedades orgânicas deixam de se preocupar com os espíritos presentes em tudo que existe e passam a se preocupar com os espíritos abstratos separados do mundo então naquele exemplo as pessoas as primeiras sociedades deixam de dar uma atenção no espírito daquele urso então o indivíduo se comunica com aquele urso ou com aquele cervo ou com aquele com aquela árvore em particular e passam a buscar negociações e mediações com o espírito que controla todos os cervos o espírito que controla todas as árvores o espírito que controla todos os urs então já nesse rompimento do espiritual com o material você já tem uma hierarquia não precisa chegar no monoteísmo se a gente pensar por exemplo na sociedade grega na sociedade romana ou na sociedade egípcia nós tínhamos um politeísmo uma diversidade de deuses e havia uma relação de hierarquia então não necessariamente o monoteísmo é um reflexo é uma ferramenta da hierarquia mas sim qualquer visão de mundo que separa o abstrato do mundo material que cria uma hierarquia tanto que ele coloca que a própria filosofia grega mantinha essa noção hierarquizante ao existir uma razão organizadora o cosmos em combate contra o caos a barbárie então eu não diria que é algo necessariamente do monoteísmo ainda que o monoteísmo reproduza isso nessa cisão uma realidade abstrata um deus abstrato em um mundo regulado e administrado para essa entidade abstrata mas não são necessariamente a mesma coisa maravilha Arthur eu separei duas perguntas aqui que são bem similares ainda o Davi Castro a segunda pergunta dele é quando se falou do naturalismo de Bookshen essa estrutura de pensamento seria um paralelo com o pensamento geográfico do Recli onde não se podia separar a geografia natural e política da forma que as escolas hoje ensinam e tem uma outra pergunta muito parecida que é calma aí acho que eu perdi calma aí não, está aqui é, porque são muitos comentários a gente dá uma perdida aqui vou colocar outro então enquanto eu acho essa o Henrique Silva fez um comentário essa ideia de alienação para com a natureza do Bookshen se parece muito com a do Marx achei aqui o comentário que eu queria colocar que é bem similar ao do Davi que é do Giba e da Lilian você vê paralelos entre a obra de Bookshen e Kropotkin então tem essas três aí vou colocar a do Davi na frente bom quando se fala no naturalismo do Bookshen em relação ao Recli eu vejo sim muita semelhança eu não vi muitas menções ao próprio Recli nos escritos do Bookshen mas eu vejo sim que essa distinção no Recli tem muita sim conexão e quando o Bookshen coloca ele não trabalha em si o debate da geografia ele foca em um debate mais amplo mas se eu não me engano o próprio Recli ele trabalha que existe uma eu não vou lembrar o conceito exato mas ele usa conceitos muito semelhantes de uma primeira natureza e uma segunda natureza que o Bookshen vai abordar então eu pessoalmente eu me pergunto o quanto o Bookshen não pode ter bebido do Recli mas eu diria que sim existe um paralelo muito forte mas eu não vejo uma citação e uma referenciação direta por parte do Bookshen mas eu diria que sim é um paralelo inegável e aí a gente até se pergunta o quão o Bookshen não é um dos herdeiros teóricos do anarquismo clássico pelo menos no método teórico de análise vamos ter divergências do pensamento dele para outros anarquistas mas em relação ao método de análise tem sim uma certa continuidade você quer que coloque as outras perguntas desse bloco as outras perguntas tá beleza a segunda era sobre a relação do Bookshen calma aí deixa eu achar com o Cropótica em relação da obra do Bookshen com o Cropótica essa é certeira se der certeza o Bookshen ele afirma ao longo diferente da questão do reclio onde não havia tantas menções assim direto o Cropótica é diretamente a todo momento colocado como um referencial para ele inclusive no A Ecologia da Liberdade logo na abertura você tem citação do Cropótica na obra Ética muitas pessoas que estudam tanto o Cropótica quanto o Bookshen afirmam que se tem um autor que mais influenciou o Bookshen em toda a sua produção teórica é o Cropótica principalmente a obra do Cropótica ajuda mútua que ele vê o processo evolutivo do ser humano a moral é baseado na solidariedade mas também essa outra obra a Ética que inclusive eu fiz uma pesquisa eu apresento uma pesquisa num simpósio que teve da USP esse ano onde eu trabalho alguns conceitos algumas debates focado mais na Grécia Antigua mas acabei entrando em método teórico e comparo Bakunin Cropótica em Bookshen e Hawker e vai ter muita semelhança porque o materialismo do Cropótica parte da ideia de que o idealismo tem um rompimento também do mundo concreto o mundo material o Cropótica coloca e um mundo abstrato o mundo das ideias que aliena o ser humano e reforça noções de hierarquia e tudo mais e essa ideia do Cropótica não é só do Cropótica está em Bakunin está em Hawker e outros autores é algo que o Bookshen trabalha como ponto de partida nessa crítica da racionalização instrumental então se tem um autor anarquista que o Bookshen bebeu a todo momento é o Cropótica então a continuidade não é nem um paralelo ele é uma coisa até direta uma continuação do Cropótica e a outra pergunta não eram essas três a outra colocação do Henrique foi que a que a obra a concepção de alienação para com a natureza do Bookshen se parece com a Marx também não fez uma pergunta fez uma aí é só um comentário disso aí a gente tem que lembrar o Bookshen ele foi marxista na juventude e ele não só estudou Marx nesse período como também eles partem muito de pontos comuns como o Hegel o pensamento dialético do Hegel e lembrando que o Bookshen se baseia também muito no Bakunin por exemplo que tem uma forma de ver o mundo com muita semelhança em relação ao Marx também então podemos dizer que esse campo socialista como um todo tem bastante diálogo agora o quanto isso é é muito semelhante ou menos semelhante aí também é um debate que dá pano pra mano beleza eu separei aqui três questões que são mais contemporâneas eu acho que são interessantes para a gente dialogar de questões das lutas sociais o Luciano colocou a seguinte questão em um contexto atual de expansão da hierarquia e da opressão como avançar rumo a uma ecologia libertária e o Henrique ele colocou o seguinte gostaria de ouvir mais sobre o que ele fala sobre desenvolvimento industrial pois no meu entendimento é impossível pensar uma revolução brasileira sem rever sua matriz produtiva e tem também uma questão contemporânea que eu vou juntar aqui que é da questão curda o Danilo coloca queria saber da influência do Bookchin com a questão curda então três questões contemporâneas aí pra você comentar bom vamos lá é Rafael vai começar a prece da questão curda é não vamos começar com a com a primeira lá deixa eu só colocar vamos lá a do Luciano bom né o Bookchin ele vai colocar aqui algumas questões né centrais assim eu vou responder com base no que o Bookchin coloca né não tanto as minhas opiniões pessoais né ele coloca que é necessário que a esquerda ele tem até um texto que chama a esquerda que se foi esse texto tá traduzido pela editora Edra né num livrinho chamado anarquismo crítico e autocrítico onde ele vai falar que a esquerda atual perdeu alguns princípios alguns valores que precisa resgatar mas também combinado com novas estratégias e tal então se a gente pegar todos os escritos do Bookchin o Bookchin vai colocar que é necessário o seguinte a esquerda romper com o reformismo com a conciliação de classes com o seu processo de moderação então é preciso que a esquerda volte a sua perspectiva revolucionária nesse retorno à perspectiva revolucionária a esquerda precisa valorizar os elementos de razão criativa de razão criadora de novas propostas é preciso que ela concilie as novas contribuições as novas lutas anti-hierarquia então nesse projeto revolucionário a questão de classe tem que estar lado a lado com a questão de gênero a questão antirracista a questão ecológica e outras a questão anticolonial e outras lutas anti-opressão essa luta de classes tem que se dar envolvendo uma valorização da organização e da construção de novas instituições de novas relações de poder o Buch ele não vai ser anti-poder ele vai falar que é preciso construir um poder autogestionário um poder democrático porque sem organização não existe sociedade então é preciso que a esquerda pense na construção de instituições populares alternativas às instituições de dominação e ele até fala o poder ou ele vai estar numa democracia cara a cara em espaços democráticos de debate de votação ou o poder vai continuar existindo de forma disfarçada reproduzindo hierarquias e dominações então é preciso que o poder se institucionalize através da democracia direta então o Buch é um socialista revolucionário que aponta esse o caminho a construção de uma nova cultura de uma nova forma de fazer política novas relações econômicas que superem a dominação e a hierarquia através de uma estratégia revolucionária sobre a questão do desenvolvimento industrial que foi colocado pelo Henrique é importante lembrar que o Buch ele é um autor norte-americano que está pensando um debate dentro dos Estados Unidos o Buch ele não nega a tecnologia ele não nega esse progresso tecnológico ele não é primitivista vamos abrir mão da tecnologia só que ele vai estar trabalhando dentro como eu falei dos Estados Unidos esse debate da questão do desenvolvimento tecnológico como parte do processo de emancipação querendo ou não é um debate mais trazido pela esquerda do terceiro mundo que é da América Latina da África e da Ásia então é sempre importante ver que por esse recorte ele não vai dar tanto foco nisso mas é importante contar um caso que ele aborda nos Estados Unidos de quando uma comunidade indígena começou a pedir a implantação de um polo industrial na sua região para que pudesse gerar emprego para a população local uma luta da comunidade indígena norte-americana para se estabelecer um polo industrial como forma de gerar emprego naquela região e como o movimento primitivista norte-americano criticou a comunidade indígena falando que aquilo era se render ao industrialismo a tecnologia e tudo mais e como aquilo era trair os princípios e o Bookchin critica esse movimento primitivista falando como ele criou uma idealização dos povos indígenas originados como primitivos e como isso está em contramão com as demandas concretas daqueles povos que estavam demandando o polo industrial então o Bookchin ele não nega que essas particularidades precisam ser analisadas ele só não se aprofunda tanto pelo seu contexto norte-americano mas a gente pode ver que nesse exemplo ele trabalha essa questão Arthur antes de você responder a terceira vou emendar numa quarta pergunta porque é muito parecida além dessa da influência do Bookchin com a questão curda o Clayton perguntou o impacto do Ocalan quando ele conhece as obras do Bookchin aí você pode comentar aí fica à vontade beleza bom a população curda é uma etnia no Oriente Médio que está dividida entre vários países principalmente Turquia Iraque Síria e Irã e principalmente na Turquia temos o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão o PKK que travava uma luta socialista marxista contra o Estado Turco em defesa de um Kurdistão em Estado nação curdo socialista de base socialista naquele conceito da Guerra Fria o Ocalan é preso o PKK é considerado uma organização terrorista nos países europeus nos Estados Unidos o Ocalan ele é preso e enviado para uma prisão na Turquia na prisão o Ocalan tem acesso aos escritos do Bukit e ele tem um rompimento com o marxismo e esse rompimento se caracteriza em vários sentidos essa adesão mais ou menos do pensamento do Bukit envolve alguns pontos uma maior ênfase na questão de gênero e na questão ecológica na opinião do Ocalan a questão do combate ao patriarcado e a questão da destruição do planeta pelo capitalismo acabam tendo um papel maior de destaque e o Ocalan ele passa a ser mais crítico do Estado do Estado-nação então aquela visão curda de conseguir um Estado-nação independente socialista passa a ser abandonada em favor de novas formas de organização social então o PKK não quer mais construir um país curdo mas relações do povo curdo libertárias com as etnias locais e assim o confederalismo democrático do Ocalan é desenvolvido de modo a beleza como nós vamos construir uma sociedade emancipadora que valorize a cultura curda assim não é apagar a cultura curda mas sem que ela envolva uma negação e um rompimento por exemplo com a cultura da população árabe que vive ali do lado ou da cultura da população turca ou da população persa do Irã então o confederalismo democrático trabalhando nessa ideia diversidade na unidade unidade na diversidade tem esses elementos da rejeição do Estado de um Estado-nação só que é importante observar que o Ocalan ele bebe muito da fase final do bukti quando ele já está meio que rompendo com o anarquismo então o confederalismo democrático apesar de ele beber muito do bukti ele não vai pegar tantas coisas do anarquismo em si e também vai ter particularidades próprias que o próprio Ocalan vai reinterpretar as ideias do bukti de uma forma mais particular é importante observar que o Ocalan ele vai entrar em contato com o bukti ele vai mandar cartas para o bukti falando ele aqui seus escritos estão interessados o bukti vai chegar a responder vai falar meio que pô que bom que você está gostando das minhas ideias e tal eu desejo muita sorte para o povo curdo que vocês consigam realmente alcançar seus objetivos aí e tal mas infelizmente eu bukti não tenho condições de acompanhar mais de perto porque eu já estou tendo problemas de saúde eu já estou meio velho e tal então infelizmente não vou ter condições de prolongar o debate então o bukti vai ter nos seus momentos finais de vida ciência vai ficar sabendo dessa produção do confederalismo democrático mas não vai ter uma maior profundidade nessa relação por causa justamente de ser as fases finais de vida do bukti Arthur tem mais algumas questões aqui eu vou priorizar quem não conseguiu perguntar então tem algumas questões interessantes que foram colocadas aqui no chat é bem ainda tem uma questão de rojava aqui mas eu vou passar aqui para a questão da Mariane a Mariane colocou a seguinte questão poderia aprofundar um pouco a diferença entre o conceito de segunda natureza do bukti para o conceito de segunda natureza do Elisir Riclam essa é uma questão é deixa eu ver tem mais tem mais uma aqui também é vamos lá é Eduardo ainda é dentro da questão curda como o bukti teria um papel central no processo de educação democracia direta e rojava poderia explanar brevemente só para registro de ciência aí tem também tem muitos comentários vou colocar mais duas perguntas porque elas são são interligadas a primeira a primeira o processo de rompimento do bukti com o anarquismo teria relações com a apropriação da direita dos Estados Unidos por termos de esquerda como que acontece no Brasil hoje com o termo liberalismo eu não estou não estou conseguindo não estou conseguindo ver o restante de seu comentário pelo problema do nosso estúdio tem uma que é do rompimento do bukti com o marxismo o que fez bukti se afastar do marxismo então pode pode começar comentando isso Arthur o rompimento do bukti com o marxismo e depois você comenta o rompimento dele com o anarquismo e aí no final você já entra na questão da Mariane que é sobre a segunda natureza pode ser? Beleza só uma dúvida Rafael tem muito mais pergunta essas já são meio que as últimas só para eu saber controlar o meu tempo de resposta Sim, olha só a gente está com 8 horas e 43 a gente está com o nosso tempo até 9 horas a gente não vai acabar exatamente 9 horas tem que dar alguns recados então vamos fazer esse ficaria como penúltimo bloco e a gente faz um último bloco de perguntas então quem tiver questões coloca aí no comentário tá? Então a gente começa aí esse penúltimo bloco com o rompimento do Bookchin com o marxismo e depois com o anarquismo depois a pergunta da Mariana Bom, o Bookchin ele rompe com o marxismo que eu falei no contexto da segunda guerra entre os vários motivos colocando dois primeiro que ele era trotskista nessa última fase marxista dele e segundo ele mesmo afirma o Trotsky havia meio que anunciado que em caso de uma próxima grande guerra seria um movimento em que haveria um grande movimento revolucionário no mundo como aconteceu na primeira guerra e esse grande movimento revolucionário não vem ele não acontece ao final da segunda guerra e o Bookchin meio que observa isso como uma falha do marxismo em tentar prever os acontecimentos em tentar fazer uma análise da realidade então isso é um ponto que meio que abala bastante ele em relação ao marxismo o segundo ponto é uma greve que o Bookchin se envolve da indústria automobilística na qual os grevistas o sindicato e tudo mais tem uma postura bastante recuada na qual a troco de pequenas melhorias eles abandonam a radicalidade isso faz ele ter um certo descrédito na luta de classes como ou melhor na luta operária sindical na indústria como o grande movimento revolucionário não é exatamente na luta de classes mas na luta sindical operária ele passa a entender que aquela visão de que o operariado principalmente industrial organizado em sindicatos não é mais o motor revolucionário da sociedade e que é preciso pensar novas formas de lutas anti-hierarquia para transformar o mundo ele até observa por exemplo que ao longo da guerra fria as grandes revoluções que vão acontecer cubana chinesa não vão acontecer simplesmente não vão acontecer baseadas na luta sindical operária como centro da luta mas até trazendo questões anti-imperialistas de libertação nacional então a derrota da greve operária que ele se envolveu e o não acontecer das previsões do Trotsky do movimento revolucionário na segunda guerra fazendo ele ter essa desilusão com o marxismo e com a luta sindical também e buscando alternativas que ele acaba encontrando no anarquismo em relação ao anarquismo aí é um assunto que vai ter bastante polêmica mas que ele vai mas que eu vou aprofundar também melhor na segunda aula mas envolve a seguinte questão falando de forma bem direta e simples sem entrar em muito debate o anarquismo dos Estados Unidos estava numa linha é vamos dizer o Bookt interpretava que o anarquismo dos Estados Unidos estava fugindo do que era o anarquismo clássico não tanto o debate do que a gente pode pensar do anarcocapitalismo e tal que a gente vê muito hoje ele não entra tanto nessa discussão mas o anarquismo estaria se desviando da preocupação com o socialismo a melhor obra que resume isso é a obra dele Anarquismo Social ou Anarquismo de Estilo de Vida onde ele entra profundo nesse debate onde ele vai falar o seguinte nos Estados Unidos o anarquismo que está ganhando força não é um anarquismo socialista não é um anarquismo que tem relação nenhuma com Bakul Kropotkin Emma Goldman ou qualquer outro anarquista clássico mas é um anarquismo individualista que contaminado por uma visão pós-moderna ele vai colocar na qual você não busca a liberdade através da transformação socialista e revolucionária da sociedade mas adotando estilos de vidas subversivos e isso era algo que na opinião dele não tinha nenhuma relação com o anarquismo clássico e isso estava desagradando ele e aí ele cita vários exemplos que vão desde o chamado anarco-primitivismo que vai estar muito popular nos Estados Unidos com as ideias do John Zerzan até outras concepções como a concepção de base meio esotérica espiritual pós-moderna do Hacking Bay e entre outras que eram visões que estavam bem populares na época eu falei vou abordar com mais profundidade na próxima aula mas para ele aquilo não era mais anarquismo não era o anarquismo que ele tinha apoiado além de visões por exemplo que valorizavam muito o individualismo contra a democracia direta democracia direta seria opressão e tal e ele meio que está ficando vamos dizer assim perdão pela expressão mas de saco cheio que ele via como anarquismo ali ele tenta defender a visão do socialismo anarquista que ele apoiava em torno do rótulo de anarquismo social a visão dele é amplamente rejeitada e aí ele rompe mas tem uma entrevista em que ele chega a dizer o seguinte se eu não conseguir vencer a batalha pelo rótulo de anarquismo eu vou precisar pegar minhas ideias e apresentar sobre um novo rótulo então ele mesmo entendia que o que ele estava defendendo no comunalismo que vai ser essa nova ideologia que ele vai afirmar não era muito diferente do que ele já defendia como anarquismo ele só vai mudar a palavra para não se confundir então é um debate meio diferente do que a gente tem hoje do que a gente fala de liberalismo no anarquismo que pelo menos aqui no Brasil é esse debate em torno da questão do anarcocapitalismo e o Buch não estava debatendo exatamente anarcocapitalismo ele estava debatendo principalmente o anarcoindividualismo o anarcoprimitivismo e influência as pós-estruturalistas do anarquismo incluindo o Michel Foucault então era um debate meio diferente desse outro debate porque tem muita gente por exemplo que rejeita o anarcocapitalismo mas vê o anarcoprimitivismo ou que tem o anarcoindividualismo como parte do anarquismo e gosta por exemplo do pensamento Foucaultiano e para o Buch essas ideias eram problemáticas no anarquismo e por fim a questão envolvendo o Recli é uma questão que eu também vou ficar meio que devendo eu não sou muito estudioso do Recli li muito pouco do Recli mas eu diria que a diferença envolveria mais questão de época o Recli escreve entre século XIX e começo do XX o Buch tem acesso a discussões mais atuais que o Recli não tinha tempo na época e também a questão das áreas o Recli era um geógrafo ele vai muito pela área da geografia ele vai focar muito na relação do ser humano com o ambiente geográfico em que ele está inserido então a relação com os rios com o relevo essas coisas ele vai pegar muito nisso então nas obras do Recli ele vai gastar muito tempo definindo justamente isso o espaço o território geográfico como a sociedade se desenvolve em relação com esse território e o Buch ele vai entrar muito no debate da antropologia e da biologia também evolucionista então ele já vai dialogar o surgimento da segunda natureza da natureza social humana a partir do sim do processo evolutivo humano do nós sairmos do nosso ancestral comum do homo sap toda essa questão mais evolutiva e o que eu falei bebendo muito da antropologia também beleza a gente está com o tempo apertado já está um pouco longo então a gente vai fazer o fechamento como já são 8h52 eu vou pedir para que o Arthur coloque depois no nosso chat aqui privado coloque seu e-mail porque tem outros comentários que a gente não vai conseguir dar conta aqui muitas dúvidas vão ficar para a próxima aula ou podem ser tiradas com o professor enviando o e-mail para ele conversando com ele eu acho importante a gente fazer um fechamento uma conclusão de repente algumas palavras finais suas vou aproveitar para comentar que essas questões que foram o Bookshin me parece ser um pensador ainda muito importante para a gente entender as lutas sociais acho que teve um questionamento no comentário sobre qual seria qual seria o caminho para trazer essa discussão da ecologia social e esse debate do Bookshin para a realidade como o Arthur comentou e muitas pessoas também colocaram nos comentários tem um movimento social fortíssimo que é um movimento puro que tenta aplicar as ideias do Bookshin mas eu acho que trazendo para o Brasil a gente tem também a presença de inúmeros movimentos populares camponeses do campo dos povos indígenas dos ribeirinhos dos povos da floresta e das águas que poderiam também subsidiar a gente pensar essa teoria do Bookshin na nossa realidade em como aplicar é claro que aqui no ITA a gente a nossa proposta é discutir teoria principalmente a gente não tem a pretensão nem a arrogância de dizer qual o caminho que os movimentos sociais devem seguir isso fica para quem está organizado nos movimentos sociais ou em organizações políticas mas essas discussões teóricas podem ajudar a gente a pensar a luta contemporânea tendo em vista que a gente teve 13 anos de um governo de centro-esquerda depois um governo de 2015 2016 para cá um governo de extrema-direita e a temática do desenvolvimento seja ele o desenvolvimento capitalista industrial ou pelo agronegócio ela continua como a tônica das discussões públicas e de fato a esquerda precisa refletir sobre isso e o anarquismo na figura do Bookchin ainda considero ele que mesmo com o rompimento ele segue os princípios a metodologia a estratégia anarquista são importantes para a gente pensar a realidade então tendo dito isso eu queria passar a bola para o Arthur para fazer as considerações finais e pedir desculpa a todos que colocaram comentários e não foi possível que o Arthur comente mas a gente vai ter uma segunda aula onde a gente vai continuar nesse debate e pedir mais uma vez para que o pessoal assine a lista de inscrição da aula de hoje para a gente poder organizar os certificados teve alguém que perguntou sobre os livros do Bookchin quais seriam os locais tem várias editoras libertadas mas eu vou colocar aqui na tela o site da Printlix do Ernesto Kramer que vem traduzindo os materiais do Bookchin então tem um número enorme de textos dele de livros mandar um abraço para a Mix que mandou um abraço para a gente a Mix que era do Ativismo ABC Casa do Lagartixa Negra que tinha também esse debate político mandar um abraço para todos que apareceram todos e todas que apareceram e contribuíram também estou colocando aqui o link da editora faísca.net onde vocês podem conseguir algumas obras teóricas e teóricas anarquistas e discussões importantes e por fim ainda fazendo enchendo a paciência da galera o Pix do Ita a gente teve aí 90 pessoas se cada um der 2 reais a gente agradece enormemente 5, 10 qualquer valor a gente vai usar esse valor para ir melhorando a nossa estrutura seja do site seja das atividades que a gente vai fazendo no YouTube e disponibiliza aqui então desculpa me alongar Arthur mas é importante dar esses recados aí faça suas considerações finais aí e o gancho para a próxima aula Valeu Rafael fazer as considerações finais parece até aqueles debates de candidatura mas gostaria de agradecer todo mundo por ter assistido a aula até aqui sei que não é fácil assistir um curso assim por YouTube ainda mais quase duas horas aqui de duração mas é muito importante ter essa atenção esse destaque para o pensamento libertário para o pensamento anarquista que é um pensamento que ainda está meio engatinhando no campo teórico no campo acadêmico não por falta de produção mas por falta de visibilidade o Buktin é um autor agora que vem ganhando destaque principalmente pela questão curda ele ganhou muita atenção por isso apesar disso muita do seu pensamento suas obras estão ainda num tom meio superficial que precisam ser melhor aprofundados eu como anarquista eu sou militante militante anarquista organizado faço parte de uma organização nacional eu entendo que o Buktin assim como vários outros teóricos e teóricas tem muito a contribuir para a formulação de novas visões de mundo novas ferramentas eu acho que a gente precisa resgatar muito o nosso próprio campo não para a gente se fechar num dogmatismo mas para valorizar nossa memória os aprendizados daqueles e daquelas que vieram antes de nós hoje e para aprender com reflexões que tem muito a contribuir para o nosso dia a dia e para a sociedade que queremos construir então vou dar um exemplo a própria questão ecológica do Buktin e os diversos aspectos como o debate dele anticolonial na qual ele coloca a importância de se aprender com o pensamento e com as visões dos povos originares que ele chamava de sociedades orgânicas é algo que o anarquismo precisa e é muito interessante como essa visão é trazida para nós por alguém do nosso próprio campo porque muitas vezes muitos anarquistas sensíveis a esse debate por não terem acesso à produção do Buktin às vezes vão recorrer a autores de outros campos de outras vertentes e não que seja um problema mas tendo uma alternativa de um autor libertário alguém ter um histórico com a nossa tradição militante socialista anarquista é uma possibilidade nova uma possibilidade a mais para a gente atualizar a nossa militância nosso pensamento e tudo mais e na próxima aula da semana que vem eu vou trazer novos elementos do debate do Buktin como a questão dele da crítica dele ao anti-humanismo ao irracionalismo a defesa dele de uma razão libertária e dialética na construção dessa sensibilidade ecológica vai ficar também para quinta-feira semana que vem o meu horário e agradeço muito a participação de todo mundo aqui as perguntas muito boas algumas infelizmente eu não soube responder tanto as perguntas eram tão boas que mas que traz reflexões muito interessantes relações com outros autores relações com o movimento concreto da luta das lutas populares de lutas anticoloniais como a questão curda e convida todo mundo a procurar os textos do Buktin alguns estão até no site do ITA Instituto de Teoria e História e Anarquista tem alguns disponibilizados lá outros estão no site das editoras como Printleaks a editora Aedra tem uma obra tem obra também então é isso vamos conhecer mais do pensamento do Buktin conhecer mais do pensamento de outros anarquistas outros anarquistas convido todo mundo a assistir os vídeos dos cursos das aulas passadas o programa que tem aqui no ITA com o cientista Bruno Lima Rocha sobre a situação do Brasil hoje a aula da Samanta sobre as mulheres anarquistas outra aula imperdível a aula que vai ter sobre o teórico anarquista principalmente em questões de luta armada o Abraham Gilliam um cara que debateu com o Che Guevara você já vê aí outro conteúdo imperdível então vamos aprender sobre anarquismo aqui no ITA outros sites outros canais que também trazem conteúdo da anarquista e é isso mais uma vez agradeço todo mundo e vivo o pensamento libertário a luta anarquista e valeu pessoal valeu galera valeu Arthur é isso aí até a próxima aula e aí a gente vai trocando esse esse papo aí um abraço a todo mundo vamos fechar aqui a transmissão e aí Obrigado.